Olá meninas, novidades pra amanhã, quinta-feira, dia 13, gente, deixa eu falar Amanhã meu horário é da 1h30 a 5h30, tá? Eu vou abrir só no período da tarde Então, ó, de manhã não vou tá lá, vou tá da 1h30 a 5h30, tá bom? Bora lá pras novidades de amanhã Gente, ó, veio esse vestidinho, gente, olha que vestidinho gostosinho Aquele tecido estilo de academia, tá? Ó, lindinho, ó, e ele estica super bem Ele é um tamanho G, dependendo, um GG também serve, tá? R$36,00 Veio essa calça linda da Monari, gente, olha que lindona essa calça Ela é um tamanho 42, R$36,00 Veio também esse vestido de renda do tamanho G Gente, olha esse vestido, que lindo Ele está por R$45,00 Veio também essa blusinha Ai, eu achei linda, gente, ela marca P, mas veste um M, tranquilo Tá? Ó, e ela vai tá por R$27,00 Meninas, para tudo nesse vestido da Mobi Quem conhece a marca sabe que é uma marca top Olha que lindo Ele é um P e ele vai tá por R$45,00 Blusinha tamanho M, R$9,00 Esse vestido é lindo, gente, ó Ele é um tamanho G, tá? Ó, porque ele estica Olha que lindo, vestido longo, novíssimo por R$45,00 Veio também esse outro vestido Ele é um tamanho 40, que é um tamanho M, gente Porque ele é larguinho, tá? O modelinho dele E ele vai tá por, deixa eu ver, R$36,00 Veio também esse shortinho da Polo Air Tamanho R$38,00, R$27,00 Vestidinho da Farm, meninas, ó Tamanho P, olha, ele é abertinho atrás Ele vai tá por R$31,50 Essa sainha também tá uma graça Ai, gente, olha que linda essa sainha Lindinha Ela é um tamanho G, R$27,00 Vermudinha shortinho, né? Ele não é muito curto Tamanho 42, R$36,00 Academia, tamanho M, R$18,00 Veio esse macacão Panta Cur, tá? Ó No tamanho G, mas ele não estica, tá, gente? Mas ele é um G E ele vai tá por R$40,00 Veio também esse outro macacão Tamanho G, esse aqui já ele estica E ele vai tá por R$36,00 O macacão longo Shortinho novinho Tamanho N, R$27,00 Mais uma pecinha de academia, ó Tamanho G, R$18,00 Essa também é de academia Tamanho N, saia shorts R$18,00 Mais um vestido, gente Olha esse vestido Que lindo, meninas Esse aqui é de marca Olha que lindo Ele é bom que é aquele tecido também, ó Que estica super bem Tamanho G, R$45,00 Veio essa regatinha aqui Dá tanto pra academia Como dia a dia Tamanho N, R$9,00 Vestidinho Tamanho N, ó Gente, é caneladinho Tamanho N, R$27,00 Mais um de academia No tamanho N R$27,00 R$27,00 Blusinha de poá Olha que graça No tamanho N R$18,00 Meninas, olha Esse vestido Que tudo Ele é com bojo Olha isso aqui Ó Ele é um tamanho G, tá? E ele vai estar por R$45,00 R$45,00 Apenas, gente R$45,00 Veio também Esse shortinho No tamanho 42 R$27,00 Ele é sem lycra, tá? Veio esse vestidinho novo Olha que lindo, gente Novinho, ó Estica No tamanho G R$40,00 Blusinha Plus No tamanho GG Ó Dá uma amarradinha na frente R$27,00 Esse vestidinho também Tá uma graça Ele é um tamanho M Gente, olha que lindo R$27,00 Essa calça aqui É da marca Forever Tamanho P Gente, olha Essa calça de suede Que linda No tamanho P Com R$40,00 Veio esse shortinho No tamanho GG, ó Né? Pra ficar em casa Dia a dia R$18,00 Vistidinho novo Tamanho P Ele vai estar por R$27,00 Topzinho de academia Ó Tamanho P R$18,00 T-shirt Tamanho G R$18,00 Opa Calça Ó Calça com lycra Tá, meninas? No tamanho R$40,00 R$27,00 Apenas Vistidinho da Coca-Cola Original Tá? Lindo Gente, olha a cor Lindinho Ele é um tamanho P R$31,50 Vistidinho no tamanho G Novinho Ó, é aquele que estica Então acho que até um GG Pode ser que sirva aqui R$27,00 Essa calça, gente É uma pantacur Do tamanho G Como zipinho, ó Ele não sobe mais Tá vendo? Ou troca Ou usa assim Ele vai sair por R$9,00 Eu vou fazer Tá? Essa pantacur Meninas Para tudo nesse vestido Da Zara Novíssimo Olha isso aqui Zara Tá? Ele é tamanho G E ele vai estar Por apenas R$50,00 Lindo esse vestido Da Zara Veio também Essa saia nova Ela marca tamanho G Mas veste um M Tá, gente? R$36,00 Linda essa saia verde Macaquinho Mais simples É, mais simples não Que tá Umas bolinhas aqui Então vou fazer R$27,00 E ele é um tamanho G Mas um G pequeno Tá, não é G grande Vestido longo E lindo Ó Tamanho G R$27,00 Esse aqui é novo, gente Olha que gostosinho Esse vestido Né? É R$27,00 No tamanho GG No brechó A gente tem Para várias idades Viu, gente? Então, ó Vem garimpar, tá? Olha que calça linda Da marca Love No tamanho T R$45,00 Gente, essa blusa É show Deixa eu só Ela é assim, meninas Olha que blusa mais linda Olha atrás dela Quando ela fica É dessa marca Que eu sei que é uma marca top Ela é nova No tamanho G R$45,00 Apenas, gente Marca top Linda No tamanho G Essa blusa Mais uma peça de academia No tamanho M E vai sair por R$18,00 Essa daqui é uma bermuda Alphaiataria No tamanho R$40,00 Perdão No tamanho R$38,00 Vai sair por apenas R$18,00 Veio também esse vestidinho Olha que showzinho No tamanho M Vai sair R$36,00 Novinho Esse aqui, gente É um conjuntinho É o coletinho Ó Novo, tá? E o crop vizinho Tá bom? As duas pecinhas Eles são tamanho M Deixa eu arrumar ele aqui, gente São no tamanho M E vai sair R$40,00 As duas peças novas, tá? Lindinho Dei essa bermudinha de academia É tamanho P R$27,00 Dei esse macacão pantacur No tamanho M Vai sair R$27,00 Gente, olha essa blusinha De olho grego Da marca Linda de Morrer Marca Top Tamanho 44 Vai sair por R$18,00 Veio também essa regatinha No tamanho P Olha que linda, gente E vai sair por R$18,00 Também Pantacur No tamanho M R$18,00 Essa daqui também é de academia Ela é tamanho M R$18,00 A academia também, gente Olha que graça É tamanho M R$18,00 Gente, agora Olha esse vestido Alphaiataria Lindo Olha isso aqui, meninas É um vestido midi Todo bordado, ó Olha atrás dele Ele é um tamanho 44, sabe quanto? R$45,00, gente Porrado Lindo E veio também Esse papizinho de academia No tamanho P R$18,00, tá? Veio essa molequinha Tamanho R$34,00 R$18,00 E veio essa bolsa Gente, olha que linda Essa bolsa, ó Maravilhosa Essa bolsa E ela vai estar Por apenas R$30,00, tá? Então eu espero Todo mundo amanhã Quinta-feira Dia 13 Horário, gente Da 1h30, 5h30 Tchau, meninas Tchau, meninas